Eu vou ligar meu rádio agora Pra ouvir aqui umas coisas Alô, ouvintes da Humor FM Estamos começando Mais uma programação Extraordinária Isso mesmo, uma dica Pra você que é casado Que a sua mulher não gosta De deixar você sair pra tomar uma cachaça Isso mesmo Você que fica preso dentro de casa Não pode sair de forma alguma Pra tomar uma cachaça Dei uma dica super especial Pra todos vocês Que estão nessa situação É simplesmente Coe o álcool É pra você, ouvinte Que não pode sair de casa pra tomar uma cachaça Coe o álcool Isso mesmo, essa é a dica Pra todos vocês Se não, eu só pego Vou falar pra eles Vou falar pra eles Eita, rapaz Ô, Macondo Macondo É o que, Zé? Vem cá, vem cá É o que? Vem cá O que é isso aí? Isso é cachaça, hein? Eu não acredito não, Zé E Xaninha não viu isso, não Não, velho A caninha saiu Eita Você já ligou pra mim Pra que foi, que te achou? Me chamou agora aqui Não, não vou beber não Porque toda vez que eu bebo Chego em casa Margarinha de 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 Margarinha É chegar em casa Da golinha E ensinaram pra beber Ela coada Só beber Não tem problema A mãe percebe não? Não Só é coar Aproveitar Porque Xaninha Tá na entrada Nós não coar Vamos tomar Todas as vezes Agora já tô sabendo Dá certo Dá certo e mais Tu já fez? Não sai nem cheio da boca É só coar o álcool? É só coar É porque eu tô chegando em casa Margarinha tá querendo Quebrar meu espinhaço Bora fazer o teste Viu? É só coar o álcool Só coar Margarinha Vai Foi na raida Foi? Foi na raida Rapaz Até agora Assisti Passar o caba Tá simbapando Nas coisas Rapaz Deixa eu botar A minha A minha A minha Vai mais Mais do que é de você Aí Bota mais pouquinho Uma pouquinho aqui Bota aqui Bota aqui pra coar mais Não tô derramando Pronto Essa aqui tá coada Não tem mais cheiro Não Não É só Só meter pra dentro Já foi Vamos brindar Vamos brindar Vamos brindar Uhul 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 Bora 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 no mercado Vai coar ainda Cachaça Vai Vai não Vai Vai Não Vai não Então bora Bora Quero é que todo mundo Veja mesmo você Como é que você tá Porque eu tava na outra hora Não Mas é agora Que eu quero ir agora Você vai Queria Eu quero de ver só Eu saio de ver Você vai mais eu Vou de uma padaria E vamos passar no mercado Pra comprar uma coisa Vai desse jeito Vem desse jeito aí Você ainda vai coar Uma cachaçinha Vai Isso aí é o resultado De cachaça coada Dá nem sair Vamos ver Deixa eu ver Eu quero é que veja mesmo E veja Sabe por que você tá desse jeito Agora vai pra fora Vai da noite Pra você aprender Coar a cachaça Nunca mais que eu vou coar cachaça de novo na minha vida A intenção do jacho de zero e coar cachaça Meu Deus Sim Bilu Tu disseste que tinha uma história pra contar Mandasse eu trazer panetone pra tu Eu trouxe Até agora a história não saiu Só vejo tu comendo Não mas vou contar Calma Tu já comeu a metade do panetone Tá sabendo que Lulú vai casar Lulú? Vai? Quem disse? Achei que tá anunciando aí Eu não vi ainda Minha filha arrumou um homem Lá do Pernambuco Olha Teve sorte hein Diz que tá buchudo O homem vai ter que casar E ela tá buchudo? Não E ela acreditou Acreditou Só pra casar Porque a filha não quer ficar Junta não Quer casar Mulher Lulú é ligada Ela não tem filho mais Não Diz que é fazendeiro Minha filha Eita É viúvo Rico Lavou a égua Diga Tem sorte viu Queria tanto ter um filho Aí ela pensou Vou dizer que tô buchuda Deu certinho Diz que o povo tá falando aí viu Que isso é mentira Que ela tá Tá querendo pegar o velho pelo bucho E daqui o dia que o bucho não vai crescer Ele vai fazer o que? Aí ela disse que foi em relação Diz que vai casar dia 14 agora de dezembro Já marcou até o casamento Foi nada Nem me convidou E disse que é minha amiga Ela Pois é Diz que vai ter uma festa Minha filha De luxo Vai ter carneira assada O bode Eita Acabando vai ser lá no Serroto das Onças E o velho é estribado assim é? Vai ser lá no restaurante de Piguel Eita ali é chique viu A poxa não convidou ninguém daqui não Porque eu não vi nem falar nesse casamento E eu só soube Porque eu passei perto da casa dela O Zizinho tava tudo comentando Eita E o convite viu O convite Sabe o que? É um iPhone aqui É dentro do negócio Mentira Eita Nunca recebi um convite assim Olha Pois é minha filha Pois o homem é rico mesmo Moleque Que tá no amor No amor Meu Minha vida pra cá Minha vida pra lá Vidinha Tu acha mesmo? E ela é tão safada que não convidou nós Pois não convidou não Porque eu não tava nem sabendo desse casamento Depois liga pra mim Bilu Tu tem como me emprestar um vestido? Eu vou dizer Ela não tem o nó Eu não sou loja Mesmo Eu também não me emprestava não Pra deixar de ser safada Me deu velho Eu vou fechar com a cara dela Mas tu conhece os dois dela? Não Estranho né Ninguém conhece A não ser que ele esteja fora Ele só vende do casamento Diz que ninguém nunca viu ainda não Só diz que ele é coisado Fazendeiro, olha Puxa de sorte, viu Ele tem uma fazenda em Amsterdã Puxa Cacete Não é tua amiga? Não é tua amiga? Eu pensava que era Aí, cadê que convidou? Mas ela também é tua amiga Ela te convidou também? Não Então pronto, estamos aqui Vou fechar com a cara dela Eu não Ela passa o bom proveito Da festa dela Eu também não queria ir pra festa Eu queria ir Diz que vai ter Tanta coisa pra comer Vai ser Vai ser uma festona, viu Quer saber Eu vou cuidar das minhas coisas Eu venho mais Estava falando da vida dos outros De jeito que não Gosta de mim Não me interessa não Ela que case Viva feliz Viva o resto da vida Mas ele Vai pra fazenda Criar gado Bode o vejo Cabida cabida Quero ver quando o menino não nascer Aí o bicho vai pegar, viu Aí o bicho vai pegar Viva o bicho vai pegar Viva o bicho vai pegar Viva o bicha Viva o bicho vai pegar Viva o bicho vai pegar Viva o bicho i coragem Tchau, tchau.